E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog aqui para o canal do Nara de Vachala. Deixa eu pegar o foco aqui, que não está vindo foco. Está tudo ok, não sei o que está acontecendo, não vai ficar assim mesmo. Então eu estou aqui para mais um vlog super bacana. A gente está aqui na Praça de Piracaia. Ali está o pessoal, onde recebemos aqui as sementes. E aqui está tendo um mutirão para fazer mais bolotas de semente, que vai ser a próxima leva que a gente vai estar lá na segunda expedição. Vocês já viram aqui mesmo a primeira. E aí a gente vai estar fazendo agora a segunda, jogando mais bolotas lá. A gente quer alcançar 10 mil bolotas. A primeira foi 2 mil e agora a gente quer alcançar 10 mil. Espero que vocês estão conseguindo me ouvir. Eu vou gravando tudo e vou mostrando para vocês tudo o que vai acontecendo, tá bom? Valeu, abraço, fui! Tudo bom? Olha aqui, cocô de passarinho nós estamos fazendo aqui. Tem pé, tem arueira, aqui tem um monte de semente. E estamos impregnando com a visão de uma floresta na beira da represa. Tem que pensar. É verdade. Tem que impregnar a semente com o sentimento. Então o Hiroshi vai ensinar agora. Isso aqui é inspirado no cocô de passarinho. Se você ver o cocô de passarinho no para-brisa do seu carro, vai ser um monte de sementinho. O Hiroshi, esse hotel é uma parte do seu vídeo. Ah, é? É, aqui ele está... O hã É, quem quiser tomar cá no Iz websites? O que é o Machu Picchu? Não, mais perto, mais perto. E aí, procura a vaga. Tem que ir agora agora. Vamos lá. O que é o Machu Picchu? 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 Não estou para nós, Zangiro. O que vocês estão fazendo aí? Ah, eu estou misturando a semente e a água. Olha. É, tem que curar no meio da água. Tá bom. Acho que aí também está bom. Ah, não. Tá bom. Vou sair daqui depois. Abelha fazendo mel Vale o tempo que não vou A estrela caiu no céu Destino que se desceu De uma vez O que é o Machu Picchu? Sentir o seu calor Todo amor O que é o Machu Picchu? E... Apera fazendo mel Vá de um tempo que não violou A estrela caiu no céu No estilo que se topou E sempre Senti seu calor E sempre não E sempre não Uuuu Sou Professor Vanderlei Conhecido aqui Na cidade E acho uma importância muito grande De fazer Essas bombas, essas bolotas De semente Porque A gente Se assemelha aqui A uma função Dos pássaros E Da nossa humanidade Que a inteligência que nós temos Para destruir Tanto A natureza e de repente A gente tem essa inteligência também De fazer um método tão tranquilo E simples E retomar esse cuidado com ela Quando Nós fomos convidados para participar Trouxe isso aqui Como uma terapia também De reconhecimento De fazer com as mãos As mãos que destroem Elas podem construir E transformar a natureza Tão ameaçada E a vida está aqui Em cada bolota disso E eu acredito que a vida É A vida vai se manifestar aqui Então fazer com carinho Fazer com essa energia Que aqui dentro Tem uma vida A semente que está aqui Ela vai transformar numa grande árvore E é isso que eu acredito Uma árvore que vai dar Não somente frutos Mas vai ser sombra Vai ser abrigo Para animais diversos Para insetos Para muita coisa E vai devolver água Ao nosso Ambiente Às nossas nuvens Porque A água Que está no solo É devolvida pela evapotranspiração Então aqui está Talvez esse pezinho Que esteja aqui dentro Amanhã Eu não vejo a crescer Mas vai ser sombra Para muita gente Vai ser abrigo Para muitos Animais E vida É vida que brota da vida E aqui está a vida Então isso vai ser significativo Muito 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 Que você possa fazer parte Dessa história E você possa Multiplicar isso também Não com uma ideia Somente que vem aqui De Piracaia Mas com uma ideia Que venha do teu coração Para transformar Vida Em vida Obrigado a todos Sofrer sua ilusão É meu Wilson Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mano verde Pra plantar E pra colher Vocês tem? Tem? Tem Ter uma casinha branca Tem varanda? Tem varanda Com quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mano verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca Fazendo uma... Sem varanda Com quintal e uma janela Para ver o Sol nascer Eu quero ele Você tem tudo isso? É bom? É bom! Isso é um tesouro né? É bom Quorem mais locais chegarem esse quadro do Brasil o primeiro vídeo já bateu 100 mil visualizações A gente tá muito feliz com isso Então, divulgue mais aí porque é para o bem, é para a natureza. Bora, vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui finalizando mais esse vídeo, espero que vocês estejam gostando. E eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês no final desse mais esse vlog. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo, a gente está fazendo esses mutirões para fazer as bolotas de semente. E eu estou recebendo muitas mensagens nos vídeos, muitas mensagens em particular. Como fazer, que vocês querem mandar semente, se eu posso fazer aqui, se eu não posso fazer acolá. Como que eu faço. Então, eu vou estar gravando sempre quando acontecer e sempre eu vou estar passando também alguns recadinhos para vocês. Então, o ideal é a gente fazer isso sempre no coletivo. Isso é muito importante. Então, se você está em outra cidade, outro estado, até em outro país, a primeira coisa é juntar uma galerinha, juntar um pessoal que queira participar disso. Esse é o primeiro ponto que é extremamente importante. O segundo, por uma questão até de logística, entre em contato primeiro com a sua prefeitura ou subprefeitura. Se você tiver casa da agricultura, do meio ambiente na sua cidade, procure eles primeiro, converse com eles, mostre o vídeo, mostre a proposta. Porque é muito importante saber aonde vai poder fazer, aonde não vai poder fazer. E em grupo é muito melhor também, é mais seguro também. Você tendo o aval ali da prefeitura, da subprefeitura, da casa do meio ambiente, da agricultura. Eu sei que existem outros nomes, outras nomenclaturas aí pelo Brasil afora. Então, é muito importante entrar em contato com eles. E você que tem escola também, fica uma dica pra vocês. Isso é fantástico fazer com a molecada, porque é muito terapêutico, sabe? Mexer no barro, é muito terapêutico, é ecológico, educativo. São tantas coisas juntas que vale bastante a pena fazer com crianças também. É uma forma diferente também de vocês ensinarem a importância da floresta, a importância da água, a como que plantando mais árvore é bom também pra água, pros rios, pras represas, pra cidade. Então, tudo isso envolve esse projeto, essa ideia de estar levando a mais pessoas no Brasil afora aí em a questão das bolotas de semente. Eu tô passando esse recadinho pra vocês, porque o vídeo, aquele outro vídeo anterior que a gente fez, ele saiu no grupo do Piracá em Rede, que é um grupo grande que tem aqui na cidade de Piracá e onde a gente vive. E esse vídeo, ele podia ser compartilhado, etc. Ele já teve quase 100 mil visualizações. É incrível. E foram muitas dúvidas, muita gente querendo ajudar. E é claro, aqui era local, então foi mais fácil também o pessoal da região trazendo as sementes e tudo mais. Muita gente entrou em contato do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Norte, até gente de fora do país. Eric, como eu posso ajudar mandando semente? Veja, esse é outro ponto extremamente importante. O ideal é que as sementes sejam da sua localidade. Isso é muito, muito, muito importante. Então, por isso que é muito importante, eu falei muito importante muitas vezes, mas é que é muito importante, mas é muito legal que vocês procurem a parte local de vocês, a cidade, a prefeitura, etc. Porque é muito importante que as sementes sejam de árvores locais. Então, por exemplo, aqui a gente está pegando só da região aqui para florescer mais, para os pássaros daqui ficarem mais confortáveis, os animais locais ficarem mais confortáveis também. E a própria natureza não ser agredida, de repente, por uma planta que não vai estar legal, uma planta que vai, de repente, se sobressair sobre as outras. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei. Procure primeiro fazer um grupo, fazer um coletivo. Se já existe um coletivo na sua cidade, procure eles, procure esses grupos, os representantes. E aonde, que tipo, e aí como que vocês vão fazer tudo é muito mais prático. Porque aí vocês vão ter todo o apoio ali de casa de agricultura, ou casa de meio ambiente, ou alguma ONG, ou alguma OSCIP. E aí procurem na localidade de vocês. O que eu puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Então, eu vou continuar gravando tudo que a gente está fazendo aqui. E aos pouquinhos, colocando mais e mais e mais e mais essas informações maravilhosas para vocês. E se você está gostando desse tipo de conteúdo e quer ver mais, quer ver a gente... Se vocês quiserem um vídeo, por exemplo, de como fazer as bolotas, de como mapear, de como ir atrás, etc, etc... Deixa um recadinho aqui embaixo, aonde você estiver assistindo esse vídeo. O que você quer ver em relação a isso. Que eu estou super afim de gravar. Tem uma galera aí muito bacana fazendo esse trabalho. E eu estou nessa função. A minha função é gravar o pessoal, editar e divulgar para que isso chegue ao maior número de pessoas. Então, eu estou aqui para isso. Então, coloque aí o que vocês querem ver. Muita gente está pedindo como fazer as bolotas. É super ultra simples, mas eu acho legal. Eu vou gravar já de como fazer o passo a passo, qual é o tamanho ideal, quantas sementes, como fazer as misturas. Isso eu já vou fazer com certeza absoluta, porque tem muita gente pedindo. E se você tiver mais ideias sobre esse assunto, coloque aqui embaixo. Deixe um recadinho que eu vou ter enorme prazer em ler e também produzir isso no futuro próximo. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até o momento. Obrigado por você ter assistido esse vlog e diversos outros vídeos que a gente tem no nosso canal. Aproveite, compartilhe esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas. Dê um like, deixe um recadinho e siga o nosso canal também, que a gente agradece demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Namastê.